Olá pessoal, tudo bem? Antonella Kiarati e agora a gente vai dar um pouco de foco para os veterinários nesses vídeos. E agora a gente vai falar sobre a importância da castração em cães e gatos. Então gente, os nossos vídeos, como a gente tem recebido bastante feedback dos veterinários, que alguns vídeos têm esclarecido alguns diagnósticos para eles e têm ajudado, a gente resolveu fazer uma série de vídeos direcionados para os veterinários mesmo. E eu tenho visto muito pouca ênfase da nossa classe em informar os proprietários da importância da castração. Então o que a gente geralmente escuta? Que a gente não é castrada, que mulher não é castrada, que isso é contra a natureza e que as pessoas têm uma prática, sei lá, de uma religião específica que não permite, enfim. A gente tem como médico veterinário que está sempre informando, infelizmente, por mais que a gente humanize cães e gatos, a gente sabe que eles têm um organismo diferente. Então toda a parte hemodinâmica é diferente, toda a parte celular é diferente, toda a parte hormonal é diferente, até o metabolismo deles é tão diferente que eles vivem muito menos do que nós humanos. Então a gente precisa dar ênfase na castração, principalmente de fêmeas, ainda quando jovens, não tão jovens quanto a gente fazia quando estávamos há 20 anos atrás, que a gente indicava a castração já logo depois das vacinas. Então muitas fêmeas com 3 ou 4 meses, a gente acabou observando alterações, às vezes ósseas ou hormonais, por causa de castração muito precoce. Mas sempre que a gente puder fazer antes do primeiro cio, então hoje em dia a gente indica com 8 meses, 7 meses de idade, para que a gente não permita o primeiro cio dessas cadelas e consiga ter uma prevenção do câncer de mama, que é comprovado cientificamente, que diminui a incidência de câncer de mama. Então é muito importante que a gente faça essa abordagem como proprietário, sempre, para fêmeas. Já para cadelas maiores, que tem um crescimento ósseo maior, a gente tem tentado segurar um pouco essa castração para pelo menos depois do primeiro cio, porque existem alguns trabalhos que já demonstram alterações ósseas mais complicadas, articulares e ósseas em cadelas maiores, quando a castração é feita muito precocemente. Então existe uma indicação de que a gente faça depois o primeiro cio, mas não deixa ela ficar tendo ciclos e ciclos, porque mesmo que a gente casse depois, a gente consegue evitar problemas de piometra, ovários policísticos e tumores ovarianos e infecções absurdas, mas a gente não consegue muitas vezes evitar o câncer de mama depois de muitos ciclos de cio. Principalmente em cadelas que tem pseudociésio ou gravidez psicológica com muita frequência, que acabam sensibilizando a mama em todos os ciclos para terem o tumor de mama. Isso tanto em cadelas quanto em gatas, tá gente? Então a gente vê muito pouca gente lembrando de fazer castração em gatas. Muito pouca, lida com o cio, tá tudo bem, a gatinha fica em casa, não tem como cruzar com macho, mas existe o problema de câncer de mama. Eu particularmente atendo muito mais gata com câncer de mama do que cadela com câncer de mama e é uma judiação. A maioria das vezes das gatas fêmeas é muito grave e a gente acaba tendo que fazer uma cirurgia ampla, tirando as duas cadeias e ainda com quimioterapia, eles acabam nem sempre tendo o melhor resultado que a gente espera, tá bom? Então vamos lembrar pessoal de fazer a castração, vamos lembrar de falar com os proprietários da importância da castração, é o nosso papel a gente estar aqui para isso, para salvar vidas, não é isso? Então fica o meu agradecimento para vocês, vamos começar essa série de vídeos para veterinários e a gente se encontra na próxima, um beijão!